A comunidade administrativa e os professores da Universidade Federal suspenderam as atividades em adesão à paralisação nacional. A suspensão que iniciou hoje deve durar por 48 horas. Ao vivo, o nosso repórter Júnior Medeiros, que já está aqui conosco, traz mais informações. Boa tarde para você, Júnior. Olá, Sheldon. Boa tarde para vocês aí no estúdio. Boa tarde para o pessoal de casa. Pois é, eu falo aqui direto da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, onde acontece aí uma paralisação hoje e amanhã da categoria. Por isso, eu converso a partir de agora com a Juliana Teixeira, diretora de comunicação da ADURP, que vai trazer alguns esclarecimentos para a gente. Boa tarde, Juliana. Eu queria que você falasse para a gente qual que é o objetivo dessa paralisação e quais as principais reivindicações nesse momento das categorias. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, o objetivo da paralisação é que a gente abra uma negociação mais ampliada sobre o orçamento de 2024. A nossa intenção é que a gente consiga chamar o governo para esse diálogo com relação à nossa inserção no orçamento, para a nossa recomposição salarial. O que a gente está querendo não é um aumento, é uma recomposição de tudo que a gente veio perdendo nos últimos seis anos e queríamos negociar. Não inclui só os professores da UFP, como você bem falou, é uma paralisação nacional que foi deliberada pelo nosso Congresso Nacional, que é o Andes. No dia 30, uma segunda-feira, a gente aqui na UFP fez assembleia e foi aprovado pelos professores daqui. Então, a gente aderiu à mobilização hoje e amanhã com esse objetivo de estabelecer o diálogo. A gente quer, porque não temos mais tanto tempo, estamos aí na reta final do ano, então a gente quer chamar atenção para a necessidade desse diálogo diante das fragilidades que a Universidade Pública tem hoje, né? Tanto que aqui na UFP não são só os docentes que aderiram, né? Os servidores técnico-administrativos também aderiram através do sindicato deles, que é o Sintufe. E os alunos, os discentes também estão apoiando, né? Hoje de manhã a gente teve uma mesa com as três categorias. Os discentes estavam representados também pelo DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Então, a gente está se unindo, né? Todas as categorias em prol da Universidade Pública e também para chamar a atenção da sociedade para isso, né? Para essa valorização desse espaço de geração de conhecimento, de formação da sociedade, né? De fortalecimento da ciência e da educação. Então, Juliana, não houve nenhum diálogo até o momento com o governo federal em relação a esse orçamento já para o ano de 2024? Exato, exato. A gente tinha sido marcada uma primeira reunião que foi desmarcada, remarcada e o nosso medo é o tempo, né? Porque se a gente não negociar para já, a gente não consegue entrar no orçamento para 2024. Então, daí a urgência e a necessidade da gente estabelecer esse diálogo. E chamando também a atenção que não está sendo só na UFP daqui de Teresina, está acontecendo na Multicampia, em todos os outros campi, estão tendo ações, né? A gente está tendo aí uma longa programação de atividades para chamar a atenção de toda a comunidade acadêmica e de toda a sociedade para essa problemática. Caso não tenha esse diálogo em até 48 horas, continua suspensa as aulas? Como é que continua o funcionamento? Não, não. A paralisação é só hoje e amanhã. É de 48 horas. A gente ainda não está falando em greve. Não é isso. A gente vai ter esse momento aí de dois dias, né? 48 horas de atividades. Não só. A gente teve hoje pela manhã em frente à reitoria uma mesa de diálogo, uma assembleia comunitária, na verdade, né? Como eu já falei com todas as categorias. Agora, a partir das 15, a gente vai fazer caminhada em todos os centros, chamando a atenção dos próprios professores, alunos, em sala de aula, para essa necessidade da gente parar, né? Porque aquilo, nem sempre a gente consegue chamar todos da categoria, mas a nossa ideia é isso. É conscientizar até mesmo a nossa própria comunidade da necessidade da gente negociar, da gente pressionar, né? O governo, nesse sentido. Porque as condições na universidade se encontram muito longe do que a gente almeja, né? Do que a gente precisa. A gente tem tido muitos problemas, por exemplo, com infraestrutura, com iluminação, com segurança, e até mesmo adoecimento de docentes, né? Então, a gente está em todas essas reivindicações. E eu acredito que a gente começa pela recomposição salarial, valorizando os nossos profissionais. Então, Juliana, já é uma problemática que já se arrasta aí há bastante tempo, da atual situação da Universidade Federal do Piauí. Sim, sim. Para você ter noção, a defasagem que a gente tem salarial é de 39% do nosso salário, que está defasado com relação ao que deveria ser. Então, a gente, esse ano, teve um ajuste de 9%, mas a gente não gostaria que essa recomposição parasse, né? No ano de 2023. A gente quer negociar para que isso seja algo progressivo, para a gente voltar a ter uma perspectiva mais relevante na carreira. E não só salarialmente falando, a gente também tem outras reivindicações no sentido de progressão, da maneira como a gente progride na carreira. São questões mais específicas, não daria para explicar aqui. Mas, por exemplo, hoje, às 17 horas, a gente está fazendo também uma ação formativa online. A gente vai disponibilizar o link na nossa página com um especialista para fazer essa análise da conjuntura, explicar melhor. A nossa ideia é que a sociedade, como um todo, entenda da importância da universidade pública que vem sendo tão atacada nos últimos tempos, né? Então, Juliana, falando aí em relação às aulas da Universidade Federal do Piauí, esses alunos que, por exemplo, hoje e amanhã não devem ter essas aulas, vai ter alguma reposição dessas aulas, o que deve acontecer para que esse aluno também não fique prejudicado, até porque é uma reivindicação de toda a categoria, mas esses alunos também não precisam ser penalizados com essa situação. Claro, claro. A intenção não é penalizar os alunos de forma alguma, né? A ideia é, justo o contrário, é trazer melhores condições para a formação deles e a reposição fica a critério do docente que realizar aquela disciplina. Ele pode repor ali, ajustar com a turma, né? Geralmente, eu sou professora de webjornalismo, eu ajusto com a turma ali os horários para a gente repor as aulas. Nenhum aluno vai ficar sem conteúdo. O que é importante é que até mesmo os alunos e a sociedade como um todo entendam a importância da universidade. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação da Juliana Teixeira, diretora de comunicação aqui da Dufpe, Sheldra, que trouxe esses esclarecimentos importantes sobre essa paralisação que acontece aqui na Universidade Federal do Piauí. Vale destacar também, reforçando mais uma vez, que essa paralisação acontece em todo o país hoje e amanhã. Sheldra, essas são as informações. Eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Júnior Medeiros.